E aí, meus amigos do blog, aqui no centro, aqui, encontra aqui o nosso deputado aqui. Deputado, satisfação falar com o senhor pelo blog, viu? Dá um beijo aqui no senhor, viu? Aqui é o nosso futuro deputado federal, com força total. Que bom, é uma alegria poder estar participando e mandar aí um forte abraço a todos vocês, viu? Aí, Diego Luiz, aí, o Paulo Levando Cordeiro, né, meu amigo? Um beijo, deputado aqui, valeu aí. Tchau, tchau.